Puta, ô, faz tempo que eu não trago o maluco pra caramba pra trabalhar, né? Meu, ô, maluco, mano, ele faz sucesso quando ele vem aqui. Você viu que tem a galinha dele aberta ali, né? Pô, ele fica aqui o dia inteiro, mano. A hora que ele fica muito atacado assim, que ele quer, tipo, apavorar com alguma coisa, aí ele voa da gaiola e vem pra mim. Ou ele, tipo, voa da gaiola e vai pegar alguma coisa no chão. Aí eu, vem pra cá, maluco. Aí eu pego ele, pá. Ele é mal obediente, mano, uma coisa muito louca. E na verdade mesmo, tem uma revelação. Eu já falei pra... Quem acompanha o canal já fala. Eu não sei se ele é macho ou se ele é fêmea. Eu acho que ele é fêmea, o maluco. Eu acho que o maluco é uma papagaia, não é uma papagaia. Que fita, truta. É sério, mano, dá pra saber, porque não tem pinto, papagaio. Não tem pinto e não tem buceta, o bagulho. Não, então... É sério, mano. Não tenho. Aí eu tenho que fazer o bagulho com as penas, a sexagem. Tem que arrancar a pena e fazer e tal. E eu não fiz ainda, mano. Mas eu acho que o maluco é fêmea. Mano, deixa em off essa parada. Deixa em off, mano. E aí um dia descobre. Um dia faz a revelação. É, tipo... Se o maluco é maluca. Se o maluco é maluca. Ô, porque ele é muito engraçado, mano. Ele é da hora. Eu entro em casa e ele, pai? Pai maluco? Ele fala, né? Oi, maluco. Aí ele fala, tudo bem com você? Mano, é... Você fala, caralho, como é que o bagulho fala, mano? Tudo bem. Você cria um carinho, né? Um amor, né? Ô, Pitty, o bagulho é igual o filho, cuzão. Você tem que ver o meu bagulho. Ô, bem criado. Só que o meu, como é que foi? A rapaziada pergunta, como é que foi? Como é que você fez? Mano, o meu, desde o começo, Fifi, eu criei ele solto. Primeiro dia, eu já abri a gaiola. Eu já vi como é que é. Eu pesquisei. O cara falou, ó, você quer que ele fique manso? Eu já criei ele solto. Porque ele já vai estranhar o ambiente, que ele vai estar novo. Saiu assim, ó, pra beira da gaiola e ficou assim, ó. Olhando pra mim, porque eu tava editando um vídeo. Ele ficou olhando pra mim o dia inteiro. O dia inteiro, só olhando pra mim, assim, ó. Parado, assim, ó. Aí, beleza. Aí, na hora que eu ia dormir à noite, eu... Pra colocar ele pra dentro, cuzão, ele bravo, mano. Bravo, querendo me cabra. Mas ele era muito mansinho. Muito novinho também, ao mesmo tempo. Mano, quase não tinha pena. Jaguncinho de tudo, só que bravo, mano. Porque tirou da mãe, né? Tá como, mano? E como? Não quer graça com ninguém, mano. Não quer graça, tipo, tirou ele da mãe. Aí, depois, viado, que ele se apega com você, que ele vê que tá cuidando dele, tá dando a comida, esquece. Eu percebo tudo que ele vai fazer. Por isso que as pessoas, você não tem medo dele morder seu olho, porque às vezes ele morde. Ele vem mordendo meu nariz assim, aí ele pega no olho assim, só que eu já, eu já, ai, maluco. Eu sei quando ele vai, tipo, eu sei tudo, tá ligado? É um bagulho muito louco, um bagulho de animal, de papagaio. Pode ver quem tem papagaio, é uma ligação maluca. É diferente, eu já tive cachorro, caralho. Já tive, gato nunca tive, mas cachorro já tive vários. Cachorro, às vezes, você tem uma ligação. O papagaio é diferente, uma ave, mano. Não sei qual que é a brisa. Por isso que tem velho que gosta de passarinho, essas brisas. É, pra você ver que a... É mó brisa, ainda mais o maluco, ó. Eu, mano, raramente, às vezes eu fico, mano, meses sem aparar a pena dele. Ele não voa. Você não falou ali, voa? Nada, eu põe ele pra andar de moto comigo. Qualquer tipo de animal, bicho. Porque ele já, tipo, ele já percebe, mano. Não, esse aqui é meu pai, ele tá cuidando de mim. Tá ligado? É uma perfeição, a natureza é perfeita. Deus é maravilhoso.